31 de agosto de 2014 És meu único enviado que tem o direito de falar toda a verdade Quando, assim que comecei a pregar o Evangelho, os que em redor de mim estavam, admirados ficavam, por eu não ter estudo e ser sabedor de todas as coisas Muitos perguntavam, de onde vem toda esta sabedoria, se não entrou em escola alguma? Filho, sempre foi assim e assim vai se chegando o fim Os que por mim foram escolhidos quase sempre foram pessoas de pouco estudo Mas não deixei nenhum deles ficar embaraçado pelo cargo que passei a eles Também tu não precisas te preocupar com o que tu falas As pessoas que pouco acreditam em ti são os que não te aceitam por teres pouco estudo Por isso é difícil um desses vir a te aceitar como um líder meu Que te escolhi pela pessoa que tu és Nasceste com este dom que te dei Já no ventre de tua mãe escolhido foste Queiram ou não As autoridades não têm o direito de querer vir desmentir o que tu és Meu Santo Espírito te acompanha onde estiveres para te ajudar no momento quando em mim falas Como juízes deste mundo, nenhum deles pode vir calar tua boca A meu serviço estás É assim que irás até o momento quando todos puderem me ver Dali em diante serei eu então a fazer o que venho prometendo Dando a cada um uma morada decente para os que vêm me honrando e respeitando todos os mandamentos O sol que ilumina toda a terra ficará por um momento sem a sua claridade Tão logo quando o que está lá em Roma declarar que a igreja vai ter que mudar de rumo para o bem da humanidade Mas sem minha ordem Esse que diz que sabe o que fala, tudo não passa de uma farsa Seus pensamentos é querer saber melhor do que eu que sou o dono do mundo E a igreja que passei a Pedro I agora é a ti meu filho Pedro II És meu único enviado que tem o direito de falar toda a verdade Doe a quem doer e a quem vier querer te corrigir Contigo estou Jesus de Misericórdia e Pedro II É bem forte o título dela És meu único enviado que tem o direito de falar toda a verdade Preste bem atenção És meu único enviado que tem o direito de falar toda a verdade Aí muita gente pode dizer assim Mas tem muitos mensageiros na terra Tem muitas pessoas recebendo mensagem Vendo Nossa Senhora Vendo Jesus Mas aqui Jesus de Misericórdia fala És meu único enviado que tem o direito de falar toda a verdade Por quê? Jesus já explicou minhas mensagens mesmo Porque o Pai tinha a assinatura de Deus e a Sagrada Face na capela É um documento Todos nós temos identidade Nosso rosto e nossa assinatura E o Pai tinha na sua capela Tem aqui na capela A face de Deus e a assinatura de Deus As pessoas que pouco acreditam em ti São os que não te aceitam por teres pouco estudo Os orgulhosos Em outras palavras Por isso é difícil um desses vir a te aceitar como um líder meu Que te escolhi pela pessoa que tu és Nasceste com este dom que te dei Já no ventre de tua mãe escolhido foste Queiram ou não As autoridades não têm o direito de querer vir te desmentir o que tu és Meu Santo Espírito te acompanha Onde estiveres para te ajudar no momento quando em mim falas Como juízes deste mundo Nenhum deles pode vir calar a tua boca A meu serviço estás É assim que irás Até o momento Quando todos puderem me ver Como que ele vai estar assim Se ele já morreu Se ele já foi para o céu Como ele vai estar na frente Tudo que a gente está lendo Tudo que a gente está aprendendo Foi através dele É ele ainda falando ali na igreja É ele que escreveu as mensagens Foi por ele que Deus nos ensinou E continua nos ensinando És meu único enviado Que tem o direito de falar toda a verdade Doe a quem doer E a quem vier querer te corrigir Contigo estou Doe a quem doer Muitas coisas que a gente fala no programa Que é falado na igreja Que é lido no evangelho Doe Machuca Ofende às vezes parece Mas não é ofensa Não é para doer É para corrigir É para levantar É para endireitar Deus não machuca ninguém Deus ensina Deus chama Muitas pessoas pensam assim Mas Deus é bom Na hora ele vai perdoar Seria fácil ensinar assim Deus é bom Na hora ele vai perdoar Deus é bom sim Mas ele é justo Deus é santo Mas ele é perfeito Não pode haver Pecado perto dele Não é Deus Que vai condenar as pessoas Mas é o que está escrito Na Sagrada Escritura Que vai totalmente Contrário ao que está sendo Vivido hoje Mesmo pelos religiosos Aqui Jesus fala És meu único enviado Que tem o direito De falar toda a verdade Doe a quem doer Existem muitos Videntes Muitos confidentes Mas eles não falaram Não falam o que o pai falava O que o pai fala até hoje Que o sacrário Tem que estar na igreja Que para chegar perto de Deus Que é santo e puro Tem que ser decente Tem que se vestir decentemente Tem que rezar na igreja Com respeito Não pulando Não gritando Qual é o vidente Que fala isso? Só o pai Que tinha esse direito Por quê? Porque ele é o último enviado Doe a quem doer Muitas pessoas Se afastaram do pai Enquanto ele estava aqui na terra Por quê? Porque ele tinha que falar Doe a quem doer Muitas vezes eu presenciei Aqui em casa Os nossos parentes vinham E o pai sempre falava A mesma coisa A gente deve estar preparado Com as vestes Tem que ir na igreja Tem que rezar Gente Deus está voltando E muitas vezes Até a mãe falava assim Ô Bento Para que falar isso? Não adianta Eles não aceitam E o pai falava Ladí Se eu não falar Eu vou ser cobrado É ele que tinha esse direito E agora passou também Para nós Que queremos seguir O mesmo exemplo Direito de falar Toda a verdade Doe a quem doer A gente que Tem esse Não sei se é um dom Se é um costume De falar assim Mais sério De falar a verdade Doe a quem doer A gente parece que Carrega uma placa na testa Chamando de chato A gente Muitas pessoas Muitas pessoas Não falam isso Mas pensam isso Que chata Que chato Mas a verdade Tem que ser dita Doe a quem doer Deus é santo E só vai se aproximar Dele quem for santo Deus é bom Mas é justo As pessoas Que pouco Acreditam em ti São os que não te aceitam Por teres pouco estudo Mas Deus Sempre faz Da mesma maneira Filho Sempre foi assim E assim vai se chegando O fim Os que por mim Foram escolhidos Quase sempre Foram pessoas De pouco estudo A história se repete Se repete Nos dois lados Os humildes São escolhidos Chamados por Deus Trabalham para Deus E os orgulhosos Tentam até se disfarçar Que trabalham para Deus Mas não conseguem A máscara sempre cai O orgulho A inveja Mesmo Sendo padre Mesmo sendo freira Mesmo sendo papa Se não faz o que Deus quer A verdade aparece Ao contrário Os que foram escolhidos Mesmo tendo pouco estudo A verdade sempre aparece É uma pessoa honesta Ele não estudou Mas é honesto Ele não estudou Mas é uma pessoa decente É uma pessoa de confiança Ao contrário Dos orgulhosos Estudam 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 E quando chega Lá para os 50 60 anos Vão ser presos Porque a verdade aparece A mentira tem perna curta E mesmo se não são Presos Condenados Aqui na terra Na outra vida Que tristeza Vão ser condenados E depois que morrem Todo mundo sabe Da verdade Era um trapaceiro Era um vigarista Enganou a gente A vida toda Só que depois que morre Tudo é descoberto Então não adianta Quando Deus escolhe A gente deve falar a verdade Não sendo grosseiro Não sendo Mandão Assim Como o dono da verdade Mas a verdade Tem que ser dita Doe a quem doer A quem vier te corrigir Contigo estou Se Deus está conosco Não precisamos ter medo A verdade é uma só Deus é santo Deus é justo Só vai chegar perto dele Quem for santo Ah, mas eu tenho pecado Vou pecar até o último dia Vou pecar até o último dia Então pede perdão Até o último dia Porque é isso Que a gente deve fazer Cai, levanta Erra, pede perdão Só Deus é justo Só Deus é puro e santo Mas se nós queremos Chegar perto dele Nós temos que nos arrepender Todos os dias E pedir perdão É isso que o profeta Fazia todos os dias De joelho Pedia perdão De seus pecados Assim também nós Que vamos na igreja Como disse o Vitor No último programa Até o diabo vai na igreja É verdade Então mesmo nós Que vamos na igreja Devemos ser bons Na igreja sim Mas também bons em casa Pedindo perdão Nos perdoando Não adianta A gente querer fazer Tudo certinho Certinho, certinho Certinho E ninguém pode falar nada Ninguém pode me contrariar Ninguém pode olhar feio pra mim O que é isso? Que santo é esse? É um santo mesmo Ou é um Deus? Quem é santo É humilde Se alguém me contrariou Porque alguma coisa Não foi a favor dele Se eu estiver certo Eu estou certo Se eu estiver errado Eu tenho que melhorar Ninguém é Deus Só Deus é Deus Só Ele é perfeito Nós somos humildes Servos dEle Então Quando a gente é bom Na igreja A gente deve ser bom em casa Deve ser bom Para as pessoas Fazer tudo certinho 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 E quando alguém nos contrariar Reverse Estamos fazendo o mesmo certinho Se estamos certos Deus não vai nos julgar E se não Vamos nos corrigir Porque todo dia É uma graça Que Deus nos dá Pra gente aprender E melhorar Para merecer o céu um dia Para merecer o céu E se não for Para merecer o céu